E aí galera, boa tarde, boa tarde, são 15 horas e 55 minutos, hoje dia 13, vou arrumar um pouquinho essa porcaria aqui, dia 13 do 7 do mês 7 de julho 2015, estamos chegando aqui na cidade de Palmas, em Tocantins, uma belíssima nossa cidade, um lugar muito bonito, tem um mar enorme aqui, no meio desse serratão, vocês podem olhar em volta, tem uma cadeia de montanha, e ela fica no fundo assim ó, como se fosse rodeado por uma borda, e no meio tivesse um panelão, e cheio de água ainda hein, maravilhoso aqui o lugar, Eu já falei, esse vídeo aí, daqui 20 anos, olhem bem essa paisagem, pra vocês verem, meus netos, meus filhos irão ver, eu irei mostrar esse vídeo pra eles, eu tô aí com 45 anos aí, daqui 20 anos eu vou mostrar pros meus netos, se eu tiver neto, minhas netas, Já vou tá bem velhinho já, né, se eu tiver, se Deus quiser, patrão velho lá de cima eu permiti, Ficamentar mais uns 20 anos aí, aí vamos ver essa cidade aqui, como é que vai tá, essa mega cidade, vai ser, olha a quantidade que vocês, nossa, não tinha quase nada de prédio, né, Vocês vão ver o quanto que isso aqui vai crescer, gente, É uma cidade planejada, ela não surgiu do nada não, ela foi desenhada no papel, aqui vai ser assim, 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 Ela é toda muito bem estruturada, auto independente, tem esse rio maravilhoso aí ó, Show de bola mesmo, apaixonado por essa cidade aqui, Já fiz outros vídeos chegando aqui, essa ponte aqui é grande ó, Chegando no meio ela tem uma, uma elevação, Provavelmente pra passagem de barco, etc, né, Uma água bem limpinha, Tomara que daqui 20 anos ela continue assim, né, ou talvez até melhor, né, E... Pelo é ter só essa faixinha, né, essa pista pequena, né, Mas talvez daqui 20 anos já esteja duplicada, já tenha mais algumas outras condições aí, né, E... Sinalização também, também a... Jaguarinha, Rio Tocantins, A extensão dessa ponte ali ó, 1.044 metros, Dessa ponte aérea, né, Por 5, Que é lá, rapaz, é muita água, viu, Realmente, É um mar, Um mar mesmo, Mostrar aqui da lateral pra vocês verem, Eu não vou mostrar, Senão eu vou dizer que tô distraindo com o telefone também, Que tem, Célula lá no outro lugar, Fiquem sem pé mesmo, É muito grande, É um mar de asma, Olha pra vocês verem, Bom, tem praia aí, né, Várias praias, Determinado mesmo como praia, né, Dado o nome de praia, Praia daquilo, Orla daquilo, Não poderia ser diferente, né, Então, Uma, Uma mega de uma, A cidade, ó, Cês tão vendo, Ainda, Tá em fase de crescimento, Muito rápido, Vai lá em cima, Como eu falei pra vocês, Que tem aquela orla, Parece uma borda, Uma cadeia de montanhas, Ó, E ele fica aqui nesse baixo, Mas é muito grande, Muito grande, No vídeo não dá pra sentir a sensação, De, Do tamanho, Sabe, Mas é, É muito grande, Tem, Tem, Eu acho que, A parte da, Das, Olimpíadas, Que devia ser, Marítico, Devia ser feita aqui, Ó, Não lá naquele, Mar, Como é que é, Como é que é, No Rio de Janeiro, Lá que passou no, No jornal, Lá, Que os caras, Tão gastando milhões, Milhões, Pra tirar o lixo da água, Né, Pra poder fazer, Lá, A parte, De, De vela, A compressão límbica, Né, Que, Três anos, Lá, Tão tentando limpar, E não consegue, Lá, Aquela lixa aí, Vamos esperar, Que isso aqui, Um dia, Quando crescer, Não seja sujo, Né, Ele não é sujo, Né, Quem suja, É o ser humano, Né, Eu tô vendo, Até uma garrafinha, De coca cola, Ali jogada na água, Cara, Isso é imperdoável, Gente, Não tem como, O ser humano, Ter um raciocínio, Tão medíocre, Tão, É, Cara, É muito foda, Puxa, O cara jogar lixo, Dendo uma água, Não dá bonitidez, Que, Não ataca ninguém, Não faz mal pra ninguém, É só, Uma beleza pura, Indadmissível, Ou aqui, É um qualquer riozinho, Qualquer aliás, Indadmissível, Cara, Indadmissível, Porque, Olha, Sem comentários, Cara, É muito bonito aqui, Muito bonito essas tades, Show de bom, Eu vou, Vou tentar gravar ela, Em vários vídeos, Pra vocês verem, Acho que vai dar uns, Dois ou três vídeos, Até eu chegar no cliente, Mas é muito bonito, Um espetáculo, Palmas, Tocantins, Dezesseis horas, Agora, É uma segunda-feira, Bonito, Tive o enrosco, Na balança, Ali atrás, Por causa, Deu um pouco, De excesso de peso, Ali, Da tolerância, A carreta, Não, Não, Casou bem, Com a carga, O entre-eixo, Ali, Não tava, Não, Mas, A gente fez o transporte, Da carga, Com o outro caminhão, E já, Foi resolvido, É assim, Tá errado, Tem que acertar, Tem que pagar, Não tem jeitinho, Não, É, Não, Não, Errou, Vai lá, Paga, E acerta, E pronto, Você, Você acha jeitinho, Perfeito, Muito lindo, Mesmo, Espetáculo, Apoixonei por essa cidade, Só com nossos amigos, Cadê o Beto Salazar, Beto Salazar, Diz que foi lá pra Natal, Rapaz, Hoje ele não vai poder, Me levar lá, Não, Hoje eu fiquei, Sem chapa, Ele foi levar, Um caminhão, Lá em Natal, Ele não, Não ia poder, Vim me ajudar, Hoje aqui não, Hoje eu vou ter que ir, Sozinho, Vim lá no crente, Tem um prédio, Bem grande lá, Se vocês verem lá, Aquele maiorzão, Aqui bem perto, Aquele maior, Do Leonardo, Cantor Leonardo, Segundo, Não falaram, Mas tá interditado, Parece por causa da, Da fundação, Né, Não só dá problema na fundação, Porque, Do lado do Rio, Né, Vai dizer que é do Leonardo, Aquele prédio ali, Cantor Leonardo, Também puderam, O cara deve ser muito rico, A gente não faz nem ideia, Da, Da extensão, Da fortuna, Desses cantores, Sertanejo, E outros mais, Né, Nossa, Você viu o Chevrolet, Passou ali, Meu Deus do céu, Numa velocidade, Quase caindo, Todos os pedaços, Meu Deus, Que perigo, Aquilo ali é um, Homem-bomba, O cara anda com um caminhão, Daquela forma ali, Rapaz, Tudo amarrado, Maravilha, Fumacendo, Tudo, Daquela avançada ali, É um homem-bomba, Pra mim, É um homem-bomba, Ave Maria, O cara, A gente tem que mandar lá, Para o Afeganistão, Lá, Lá, Com o Afeganistão, Um homem-bomba, Que é caminhão, Velho ali, Não é pelo caminhão, Mas pelo fato, Do cara não conservar, O caminhão, E andar num galeto, Daquele ali, Olha aí, Estão passando a bonde, Show de bola, Muito bonito, Esse cara, Aqui tem mais um avançante, Olha, E aí, Tem também, Tem também, Tem também, Vamos entrar agora, Na cidade ali, Muito bacana, Aqui tem lazer e turismo, Entradas da Tocantins, Do Estado, Da livre iniciativa, E da justiça social, A capital da rotatória, Que tem de rotatória, Aí já visto, Que é bastante planejada, Então, Ao invés de cruzamento, Se faz, Uma rotatória, Galera aí, Tudo para a praia, Aqui, A cor, Bacana, Também entrando aqui, Na cidade, E esse, Bonito aqui, Em 300 metros, Da rotatória, Pegue a segunda saída, Para a avenida, Juscelino Kubitschek, Já começou a abrir a boca, Uma desdentada, Valeu galerinha, Vamos fazer outro vídeo, Vamos? Vamos fechar esse, Vou abrir o outro aí, Lá para o setor industrial,